O Campo Largo já é bem conhecida por ser um importante polo de cerâmica. Agora, a cidade quer ir além e transformar o município numa referência também de arte e cultura. Com argila e acabamento em resina, a Luciana desenvolveu esta obra que batizou de um oceano entre nós. Um trabalho que levou quatro meses para ficar pronto. Primeiro você faz a modelagem da argila, aí tem que esperar o processo de secagem. Então, dependendo do tipo de peça que você faz, a secagem tem que ser bem lenta para não ter deformações, para não ter rachaduras. Aí depois você faz a primeira queima, uma queima até 900 graus, que é quando a argila se transforma numa cerâmica. E aí depois você faz uma queima a 1.200 graus, quando você trabalha com os vidrados para dar aquele acabamento brilhante. A obra da Luciana e de mais 50 ceramistas de todo o Brasil estão expostas no primeiro Salão de Arte Cerâmica de Campo Largo, que tem o objetivo de mostrar que muito além da louça, a cerâmica também é arte. Cerâmica também pode ser usada como uma expressão artística. Então, a ideia é que Campo Largo também seja conhecida como um locus de arte e cultura. Os artesãos dessa primeira edição foram selecionados por meio de chamamento público, do qual participaram ceramistas de todo o Brasil. Um salão é um concurso. Então, foram cerca de 80 artistas que enviaram suas obras. Elas passaram por um julgamento com um júri especializado, pessoas entendidas no ramo da arte. E, a partir disso, foram selecionadas peças para premiação e para exposição. Para quem trabalha com cerâmica artesanal há bastante tempo, como a Isis, a exposição é uma oportunidade de divulgar a técnica e ter o trabalho valorizado. Há pouco tempo atrás, a cerâmica artesanal aqui em Campo Largo não era tão valorizada quanto a cerâmica industrial. Então, eu vejo que o pessoal está começando a entender o valor que as peças de cerâmica artesanal têm, o quanto trabalhoso, o quanto a pessoa precisa ter um estudo, não é uma coisa que qualquer um consegue fazer. E a gente está se sentindo valorizado agora.